Nosso telefone está perto aqui, 34044010. Se liga, hoje o prêmio é o Pinguim Caixa de Som, pra você que fala comigo no ar. E agora nós vamos acompanhar a sequência da localização do corpo deste homem no córrego da Barroca Funda. Os paredes que se depararam com a cena deste homem caído com o rosto na água do córrego. Veja em cima do fato. Vamos dar a volta pelo outro lado aqui, ver se a gente consegue pelo menos ter alguma imagem do local. Deixa eu ver por aqui. Onde está sendo retirado esse corpo. Ali, ó. Daqui é possível a gente observar ali, ó. Já está envolto de um pano branco ali, ó. Ali o corpo. Por aqui dá pra gente ter a imagem do corpo dessa pessoa, né? Seria um homem, de acordo com as primeiras informações. O corpo esse localizado aqui no córrego da Barroca Funda. Alguém teria avistado o corpo, chamado a Polícia Militar. Veio até a unidade também de resgate do Corpo de Bombeiros, mas chegando ao local, a constatação de que já estaria sem vida. Por isso o local preservado. Não sei se a gente consegue dar a volta por esse outro lado aqui. Vamos ver se é possível alguma observação por aqui. Nunca vir por trás aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar mais ou menos aqui, né? Nessa direção aqui, ó. Acho que por aqui, ó. Tem algumas pessoas que estão... Acho que alguns populares também. Que estão observando daqui. Talvez seja possível a gente mostrar uma imagem melhor. Entrando aqui, ó. Por esse lado. Vamos ver se dá pra... Dá pra ver alguma coisa daqui? Aqui, ó. Vamos descer aqui. Desconseca. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. Descer aqui. Caiu, hein? Caiu, caiu, caiu. Vai lá. Cuidado que escorrega aí. Cuidado que escorrega. Tá aqui, ó. Aqui é possível, olha. Ter a imagem aqui. Desse lado aqui. Aqui, ó. Exatamente aqui. Vou mostrar. Aqui é possível a gente observar. Realmente, olha aí o corpo. Daqui. A observação. Com mais nitidez. Do corpo desse homem. Que foi encontrado no córrego. Nós não temos informações ainda se... Com algum tipo de perfuração de bala ou de faca. O senhor chegou a ver o corpo aí? Dá pra ver se tem alguma perfuração, alguma coisa? Não, não, não. É um homem mesmo, né? É um homem. Foi o que? O morador que viu aí? Tava boiando? É. O que ela observou? Cunhado. Cunhado. Ah, cunhado de vocês? É? O senhor mora aqui? Moramos. O que teria acontecido com ele? Alguma informação? Não sei. Não saber. Se eu soubesse, não tinha acontecido, filho. Entendeu? Se eu soubesse, não tinha deixado acontecer. Cunhado do senhor, então. Tá. E ele caiu aí, pra eu saber. Alguma hora da manhã ele saiu. Tá aí o pessoal na hora ali, né? Logicamente que acaba... O pessoal nervoso, né? A gente respeita, mas as informações, então, a respeito do corpo deste homem, né? Que foi localizado no córrego da Barroca Funda. Agora, a investigação policial.